Oh, sometimes Na nossa série sobrevivência insana E eu acabei encontrando Uma CZ com 5 munições Um pouquinho antes de terminar o último vídeo Dei sorte, agora eu tô com Uma CZ aí e com uma Winchester A Winchester E a Alice Pack a gente conseguiu no último vídeo Pra quem não assistiu aí É só ir na descrição que vai tá a playlist Da série, tá? Para que você não perca nenhum episódio dela Então vamos lá, aqui tem esse Lugarzinho novo Só que parece não ter nenhum loot, mano Que droga Vamos ver se tem nessas casinhas Aqui então Aqui não tem nada Aqui tem acho que só uma skin Um taco de beisebol Que não nos interessa Bom, e eu acabei derrubando também aquele binóculo Que ele nem me serviu mais pra nada, né? Só pra me atrapalhar se caso Eu encontrasse algum player e quisesse mudar de arma Eita, aqui ó Uma tenda Não, eu não vou mudar de skin Não vou pegar de tênis também Até porque essa skin tá muito massa, mano Essa skin do CJ colombiano Que a gente montou junto aí Olha a bota dele, cara Que estileira Ó, tem um caminhãozinho aqui também Ah, é um objeto Não tem como entrar dentro É que é igual o caminhãozinho que tem no GTA Sandras, né? Daí eu pensei, pô Deve dar pra entrar então e E lutear ele Ó, o bom é que a gente tá com essa sniper louca agora, pessoal Agora sim o negócio vai ser louco Vamos poder lutear as cidadezinhas do interior Bem de boas Agora a gente tem um binóculo e uma arma, né? Tudo uma coisa só Então vamos ver Se a gente encontrar alguém A gente tem que matar Porque os caras aqui Não perdoam Não deixam Como é que eu vou dizer? Eles não deixam pessoas vivas Só deixam vítimas Aqui tem uns Negócio editado E olha só que legal, pessoal Tem essas árvores novas aqui, ó E não laga tanto o jogo Que foda, né? Aqui também tem um Negócio indiferente Eu não sei se pra essas bandas aqui tem cidade Deixa eu ver se tô com o mapa aqui Não, não tô com o mapa Tô só com o relógio Senão eu podia dar um F11 aqui e ver O que que tem perto de nós Aqui do outro lado parece que tem uma fazenda Mas acho que é nova Acho que os caras que editaram Vamos dar uma subidinha aqui É, ó É, nesses lugares assim que eles colocam Costumam não ter nenhum loot, pessoal Então nem vale a pena a gente A gente se dá o trabalho de olhar Mas já lá embaixo deve ter alguma coisa Porque é padrão do jogo Aqueles objetos lá É, ó Tem um ônibus ali Até Aqui tá começando a dar uma lagadinha Querendo lagar Mas agora já voltou Ao normal os FPS É que é muita árvore, pessoal Daí é tenso, né? Tem que ter um PC bem Bem fodalhão pra Pra não dar tanto lag Eu não sei se eu fiz merda de ter equipado o sniper aqui Mas acho que não, né? Acho que até é bom ficar com o sniper equipado Porque Vai que depois eu... Opa, mais bala de CZ Vai que eu encontro um cara bem longe de mim Eu posso matar Mas também se vem alguém perto Aí o cara me mata Até eu trocar pra Winchester E olha quantas armas Que tem aqui, hein? Linfield e tal Só que eu não posso pegar Porque eu não tenho espaço no inventário pra isso Precisaria de uma Mochila maior Que essa hélice aqui Tô ligado que eu tenho Tinha uns comentários falando aí Ah, Prat Isso não é hélice É hálice Bom, é hálice então, pessoal Mas é que em inglês os caras falam hélice, né? Aí eu acabei me acostumando Mais bala de CZ Meu Deus do céu, cara É muita sorte Vamos lá então agora De 5 foi pra 15 munições Já estou bem Bem armado para longa distância Já podemos nos tornar um sniper vasilho Nos esconder Nos embranhar nesse mato E esperar por presas Mas claro, não Não sou camper Então não vou fazer isso Mas quem sabe Brincadeira, brincadeira, pessoal Eu não vou não fazer isso Zumbi lá atrás Deu spawn por minha conta Vamos ver esse Prédio fodido aqui Se tem alguma coisa Espera aí que eu vi um Uma correria ali Olha zumbi Ah Espera aí que aquele Aqueles vídeos que eu fiz lá no No Exterminio Z, né? Que é um servidor full PVP Me ajudem agora Porque Eu quero estar afiado Para você encontrar alguém Não quero estar Está ruim do PVP, não Quero estar manjando Acho que quando eu entrar nessas cidades Que são um pouco mais fechadas Eu vou botar 12 Não vou ficar de sniper Vamos pular aqui Estou com uma faca também Estou com essa faca Porque eu penso que tem que Ter ela para poder abrir os relatados Eu ainda não percebi Se tem que ter ou não tem que ter ela Então eu vou ficar com ela aí Para garantir Bom, já mudei para o Winchester agora O Winchester Eu tenho 13 munições O bom seria a gente encontrar Algum item médico Também Só que Não temos mochila boa Então Melhor é ver se a gente encontra Uma mochila melhor Tem 13 pessoas jogando Nesse exato momento Vamos torcer para não ter ninguém Campeando nesses predzinhos aí Os zumbis aqui também são incômodos Que a gente não Não se pode dar o luxo De ficar parado para apanhar para eles Ah, por aqui que eu morri no Na última temporada Do sobrevivência insana Ali no hospitalzinho Não esperava encontrar um cara ali Mas isso foi no No top GTA Não No Ultimate Não foi no top GTA Estava bem de boa Luteando os negócios Aqui apareceu um trouxa Bem no cantinho aqui E me matou Vamos tomar cuidado Para não repetir a dose Porra, mano Eu quero uma mochila Não tem nenhum loot Aqui nessa cidade Ah, foi falar que não tem Que apareceu aqui uma comida Pelo menos alguma coisa Mochila, mochila Nesse soviar Tô conseguindo soviar Só um animal mesmo Mochila Minha cachorra vai vir aqui Achando que tô chamando ela Daqui a pouco Ai, ai É, mano Tá tenso encontrar loot Aqui nessa cidade Ô, louco Deu uma baixadinha ali Pra não tomar tiro De CZ Se caso tivesse alguém Chegando na cidade Em algum lugar É, pessoal Nossa Tá bem tenso Aqui encontrar Um gearzinho bom Tem nenhum item Nessa cidade Interessante Pra nós Bom Eu acho que O que nos resta agora É ver aquelas casinhas Que tem ali na frente Que elas Às vezes Possuem loot bom Pelo menos Devem ter loot bom Vamos ver Algum tipo de loot Tem que ter Tem nada Também Só pra dificultar Ainda mais Nossa sobrevivência Aqui Não tem loot Aqui também Não tem como lootear Antigamente tinha como lootear Se eu não me engano Aqueles caminhões ali Não sei o que aconteceu Que não dá mais Nesse postinho De gasol Aqui Tem algo Pra nós Bora pegar CZ Já que eu vou Me embranhar No mato Não tem nada Também Bom Eu gostaria De encontrar Uma mochila Nesse episódio Novo Junto com vocês Só que Não sei Se isso vai ser Possível Pessoal Mas o que vale É que a gente Já encontrou aqui Juntos Bastante munição De CZ Né Então já é um começo Bem bom Aí pra nossa série Aqui no Ultimate A gente costumava Só encontrar Winchester Magnum Quando encontrava Essas armas um pouco Mais fracas E no máximo Uma MP5 E um crossbow Aqui a gente já tá Com uma Com uma CZ E já tem um zumbi Filha da puta Me seguindo Aqui Peraí que eu vou fazer Um negócio Tomara que ele Fique embrenhado Aqui nesses galhos O filho da puta Não ficou Continua me seguindo Seu viado do caralho Agora tu vai tomar no cu Ou eu vou tomar no cu Né Eita capeta O bicho me tirou Dano Caralho O bicho me tirou 4k de dano Mano Ô louco Moleque Cês viram Que não é pra brincar Com os zumbis aqui Agora eu tenho que ir lá No hospital Daquela cidade De novo Porra Bicho filha da puta Cara Ainda bem que não tá tão longe Esses pistachos aqui Ih Tamo infeccionado Ainda aí mano Pegamos infecção Do zumbéco Que bicho filha da puta Cara Nada pra brincar Com os zumbis aqui Eles realmente Atrapalham nós Pera aí Vamos tomar aqui Eu tinha pegado uma comida Cara Parece que ela não veio pro inventário Que estranho Uh Filho de uma puta Cara Agora esse animal Não para de tossir também Vamos ver se tem alguma coisa Pra me curar ali no hospital Só Olha essa caixinha aqui Cara Caralho Não tem o que eu quero ainda Bandagem Hitpack Penkiller Morfina Blurabag Adrenalina Pois é pessoal Não tem o que eu preciso Vou ter que ir no hospital Lá de Las Venturas Num próximo episódio Pra tá me curando Dessa doença Que eu peguei do zumbi Ele me infectou Maldito Bom pessoal Então acho que é isso daí Vou ficando Junto com vocês Aqui nesse vídeo Espero que vocês tenham gostado A gente conseguiu pegar Então mais munições Pra nossa CZ Mas acabamos sendo infectados Pelo zumbi E perdemos uma boa Quantinha em blood Perdemos 4k De blood Com um soco de zumbi Eu não sei se ele me deu Dois socos Ou um só Mas Nossa Pra dois socos Também tirar isso É muita coisa Eu não sei Ah Tem que dar bandagem Bom Eu vou voltar Eu acho Lá depois naquele hospital Não sei o que eu vou fazer agora Porque o cara tá sangrando Eu consegui me curar agora Com aquela bandagem que eu tinha Só que tenho certeza Que ele vai ficar Mal de novo Vi um zumbi correndo ali Não sei se era um player agora Pra trás daquela pedra Bom Então acho que é isso daí pessoal Agora eu vou deixar um tempo Aí pros salves Tá E depois eu vou Me despedir de vocês Neste vídeo Patriarcas O áudio do salve de hoje Vai ficar meio zoado Porque eu tô tendo que usar uma câmera Pra poder gravar a minha voz O microfone do meu headset Deu uma estragada Só que até amanhã Eu consigo consertar Mas como eu precisava dele pra hoje E não valia pra mim usar ele hoje Eu tô tendo que gravar então O áudio Por meio da câmera Beleza? Então vamos lá Mandar um salve aí Pro Nights Sérgio Filho Matheus Rui Becker Leonardo de Medeiros Aquino Marcel Vieira João Hendrick Henrique Santos Anthony Cesar Guilherme Tormena Kennedy Jerônimo Luiz Guilherme Oliveira Daniel Martins E Igor Silva Tchau 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 Tchau